Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, já aconteceu com vocês de ter que fazer uma encomenda, aí você pega um cone que já tá aberto, aí você fala assim, ah, eu acho que dá, vamos na fé, vamos na confiança que vai dar pra fazer encomenda inteirinha, e aí no final você termina morrendo de medo de inundar? Pois é, tô aqui nessa situação, ó. Eu tava fazendo, né, peguei o cone aberto, já tava aberto lá, mas tinha um bastantinho, e fui fazendo, eu tenho que fazer quatro peças ainda desse suplá aqui, ó, dessa base toda em cru, pra depois vir fazendo a base colorida. E agora falta apenas um, mas aí eu tenho esse tantinho aqui, ó, no cone, aí agora eu tô com medo de começar e acabar não dando pra finalizar. E aí, depois de muitas coisas que eu fui tentando, a única opção, gente, é tirar do cone, porque esse cone ele varia às vezes de 40 gramas, 30 gramas, 30 gramas, e eu já peguei, gente, cone de papelão desse aqui, que tinha 60 gramas, então, depende muito ali da composição, eu acho, do papelão, sei lá. Porém, aí agora eu não tô perdendo mais muito tempo fazendo pra descobrir se vai dar, não, eu tiro do cone. A gente pode fazer uma bolinha, né, e ver se vai dar certo, ou a gente pode novelar. Quando eu vou novelar, eu pego a minha mesinha, é como se fosse uma, na verdade, gente, isso aqui é um suporte pra monitor, sabe, pra pôr o computador aqui, a tela do computador, mas eu uso como se fosse uma comodazinha, ó. Aí eu uso ele pra poder novelar. Eu uso aqui o novelador, né, eu comprei esse novelador pela Shopee, posso deixar o link aí, eu vou procurando pra ver onde que tá mais barato, e aí vou lá e compro. Então, pra novelar, é só colocar aqui e já facilita. É claro que enrolar a mão, ela tem o mesmo resultado. Porém, tem duas coisas aqui que eu levo em consideração. A primeira coisa é, se não der, se não for o suficiente pra eu fazer a peça inteira, eu guardo noveladinho, ao invés de guardar aquela bolinha que fica parada. Então, é nisso que eu tô pensando. Então, eu tô colocando aqui nesse suportezinho, né, de barbante pra facilitar. Mas também não precisaria, ó. Antigamente eu usava sem isso mesmo. Passo aqui, ó, e vou novelando. E aí, no final, depois que eu tirar todo do cone, eu vou ver quantas gramas eu tenho, pra ver se dá certo de fazer mais uma peça inteira. Se não der, eu vou ter que procurar outro cone de barbante, torcer pra achar uma sobrinha assim, pelo menos, que seja igual, pra finalizar esse trabalho. Daqui a pouco eu vou pesar aquela base crua, pronto, pra gente ver quantas gramas, de quantas gramas eu precisaria. E se esse novelinho aqui que eu tirei vai dar certinho, né, gente? Mas, ó, bem rapidinho. Eu gosto de fazer assim também, porque eu acho que fica bonitinho. Faz um exercíciozinho aqui, ó, pro pulso também, né? Vou pesar também o cone, pra gente ver quantas gramas tem somente o cone de papelão. E já aconteceu muitas e muitas vezes, já aconteceram muitas e muitas vezes de não dar e eu ficar com aquela bolinha enrolada, sabe? Ó, rapidinho. Eu não deixo mais essa mesinha aqui, né? Essa é gaveteiro, né? Vou chamar de gaveteiro. Aqui, assim, a amostra o tempo inteiro, por causa que eu tô deixando fácil pra ver se eu pinto. Mas aí eu não pinto nunca, né? Então, olha só o tanto que deu. Fica bem bonitinho, assim, dá pra deixar com muito decorativo mesmo, né? Até chegar a hora de usar. Ao invés de pegar aquelas sobras, colocar tudo dentro de um saquinho e guardar pra um dia a gente usar, né? Vai saber quando. Ó, fica bem harmoniosinho assim. Aqui eu vou... Eu separei alguns negócios, depois eu tenho que organizar essas... Depois eu, talvez, nesse vídeo mesmo eu organizo com vocês. E aí, essa mesinha, gente, ela fica aqui no canto, ó. Não aparece muito no vídeo, mas ela fica nesse cantinho aqui mesmo. Tá. Prontinho. E agora vamos ver, né, aqui a hora da verdade. Eu vou pesar... Deixa eu tirar daqui, né? Eu vou pesar uma base, ó, pra ver com quantas gramas ela fica. Tá com arremate... Sem arrematar, ó, com as cordinhas todas. 84 gramas, gente. E agora, dedos cruzados, que eu preciso que aqui tenha, pelo menos ali uns 85, 86. Se tiver 84 certinho, já sei que não dá pra arriscar. Gente, 98 gramas. Olha só que maravilha. Ainda bem que eu fiz, porque podia ser que não tivesse, né? Foi uma sorte aqui. A sorte da crocheteira que fica com pensamento positivo do começo até o final. Então, olha só, somente o cone, 41 gramas. Então, oscila muito esse peso. Eu não posso ficar ali confiando plenamente, senão depois eu vou me lascar bonito, né, gente? Mas, ó, tudo certo. São aquelas tensões do crochê que a gente participa sempre, né? Sempre pega a gente, que faz parte o tempo inteiro, né? E agora sim, vou fazer o próximo. Tcharam! Consegui fazer as quatro peças, gente. É uma parte, assim, interessante do nosso trabalho, né? Quando você fica... Termina ali o cone. O cone, na verdade, vai terminando e a gente vai ficando numa tensão danada, né? Mas o importante é você usar o cone até o final, sabe? Eu sempre fico preocupada com isso. Às vezes, eu tô fazendo as coisas aqui, vai sobrando um pouquinho, vai sobrando um pouquinho. Não tem que sobrar um pouquinho. Você tem que usar até acabar, pra liberar espaço, pra ficar tranquila somente, né? E agora, eu vou fazer mais algumas coisinhas aqui. Somente depois eu vou fazer as bordinhas, porque, na verdade, nesse pedido aqui, tem mais peças que a cliente pediu também. Eu tô testando, né, organizando essas tagzinhas. E eu comprei esses saquinhos aqui, ó. Ele tem 7 por 10,5, tá? São aqueles saquinhos ziplock, que tem um fechinho mais legal. Aí, normalmente, eu vou imprimindo as coisas e sempre que sobra um pedaço no papel, assim, na folha, eu coloco uma tag. Porque tem saído bastante essas tags, né? Em cores sortidas. Então, eu acabo ficando com muitas cores, assim, um pouquinho aleatórias. Então, não tem 10 de cada, 20 de cada. Tem bem aleatóriozinho mesmo. Aí, eu vou separar por cor. E eu tô pensando de já deixar a quantidade certa em cada saquinho. Na verdade, eu tô fazendo vários testes, né? Porque facilita, principalmente, os kits que eu vendo lá na Shopee. Ainda não coloquei essa tag pra vender na Shopee, mas eu vou colocar. E aí, eu tô pensando de fazer exatamente dessa forma. Ao invés de separar, assim, tudo por cor. Por exemplo, 40 de cada cor. 40 rosa, 40 verde, 40 azul. Eu quero colocar bem mesclado dentro do saquinho pra que eu consiga aproveitar de verdade todas essas tags que eu faço aproveitando um pedacinho ali do papel. Se alguém entrar em contato querendo, por exemplo, comprar 40 tags rosa, eu vou lá e vou imprimir e vou cortar tudo, né? De uma vez só, no mesmo momento. Porém, nesses kits sortidos, eu vou fazendo, assim, de forma aleatória. Então, às vezes, eu tenho 10 rosas, 10 azuis, 10 verdes e 6 lilás. Então, vai ser um kit que não vai ter uma quantidade bem certinha. Porém, eu vou começar assim. Como tem bastante pronto, ó, eu criei um sistema aqui pra poder fazer essa contagem. Vou fazer bem devagarinho, né? Porque eu tô falando, gravando e contando e não quero cometer nenhum erro. Mas são, ó, 5 cores. E daí, no kit que eu coloco lá na Shopee, vão 25 tipos de papel, né? De papelaria diferentes. 25 de cada pra totalizar 100 papéis, né? 100 cartões, né? E tal. Aí, eu vou separando, assim, de 5 em 5. Vou colocando um de cada cor. E depois eu junto, porque 10 5 vezes 5, 25, né? E fica bem facinho pra mim, pra eu me organizar nessa parte. Ao invés de eu ficar 1, 2, 3, 4, até 25, eu só conto até 5. E é interessante, porque contar até 5 é tão automático que a gente bate o olho e sabe que tem 5. Ó. Vou colocar assim de forma aleatória, misturada, porque eu achei que fica mais bonitinho. Ao invés de colocar, assim, todos os cores de rosa junto, todos os verdes, todos os amarelos, todos os azuis. Eu acho que tudo misturadinho dá uma pegada mais gostosinha de ver. Acho interessante essa parte do Candy College, porque é bem isso, ó. Ó misturado como fica bonito. Eu vou fazer um separadinho pra vocês verem que já dá uma apagada um pouquinho no kit. Mas que nem eu falei, ó. O sortido é porque eu vou imprimindo aleatoriamente e vou juntando bastante aqui, né? Então vai bem sortidinho. Eu vou tentar mandar assim, né? 5 de cada. As cores certinhas, assim, bem certinho. Mas eu vou montar em kit. Então, por exemplo, se chegar uma hora eu tiver 6 rosas e apenas 4 do verde, vai ser um kit onde vai com 6 rosas e 4 do verde. Ó, aqui, por exemplo, essa etiquetinha com carinho. Esse aqui já não é um brinde. Deixa eu ver, peraí. É com carinho. Esse do rosa, tô olhando se todos eles estão com carinho mesmo, gente. Eu vou separando de 5 em 5. E vai ter 5 colunas de 5 tags. Acho que eu não posicionei bem direitinho o celular aqui, mas tá dando pra entender, né, gente? Então, fica bem fácil. Separo no saquinho e pronto. Uma coisa também que eu tava tentando fazer, né? E aí eu desencanei um pouco, gente. É que eu queria mandar tudo bem retinho, sabe? Só que como ele não é um círculo perfeito, não é um quadradinho. É toda... Como se fosse uma nuvenzinha num formatozinho diferente. Não vai dar certo, né, de pegar e colocar tudo alinhado. Tava tentando, mas desisti. Aí aqui, ó, 25 de cada. 50 de cada, sabe? Cada kit eu faço com uma quantidade certinha. Eu quero ver se cabe. 50... Na verdade, eu pretendia colocar 50 desses em cada pacotinho pra fazer um kit com 50. Mas aí eu já acabei mudando de ideia porque tem o peso. Se eu colocar 50, passa lá as gramas que eu queria colocar no kit inteiro, sabe? Então, com 25 de cada, totalizando 100 unidades variadas, né, entre vários cartões, fica dentro do peso, né, que eu me propus a colocar lá no Shopping. Se eu fosse mandar 50, olha, eu tenho esse saquinho que é um pouquinho maior. Então, eu vou tentar mandar uma quantidade bem maior. Eu imprimi bastante do verde água, na verdade, porque já é uma encomenda, né? Separei aqui a encomenda dessa pessoa com 50 coisinhos. Mas aí esse daqui, ele veio pelo Instagram. No Instagram eu já consigo acompanhar melhor essa questão do peso do que lá na Shopee. Na Shopee eu tenho que ter certinha. Se eu colocar que serão 25 unidades de cada, tem que totalizar a quantidade de gramas da embalagem que eu cadastrei. Isso é importante porque no começo a gente não presta muita atenção e, de repente, vem lá uma mensagem dizendo que tá cadastrado de forma errada. E, normalmente, eles só mandam essa mensagem, gente, depois que você já cometeu o erro. Você enviou o produto pela primeira vez, passou lá no ponto de coleta e vem uma notificação. Às vezes, o anúncio, ele é até banido. Então, eu vou colocando as coisas, cadastrando de forma que fique prático pra mim lá na hora da Shopee. Parece que tem coisa que não faz sentido quando você fala, olha, 50 é um valor e 40 é outro valor, né? Só que faz sentido porque você tem que pensar no cadastro também do anúncio, sabe? Às vezes eu vou mandar 40, mas o valor do frete vai ficar o mesmo. Então, compensa colocar 50, porque o preço do frete não vai alterar. Porém, se eu colocar 50 de algumas coisas, já não compensa, porque eu vou ter que aumentar lá mais 100 gramas na hora do cadastro. E aí, o frete pro cliente vai aumentar também. Olha como fica bonitinho tudo misturadinho, ó. Eu acho que fica mais fofinho. Tava tentando alinhar todos os furinhos também, todos os contornos. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ser sistemático, porque senão eu ia passar o dia inteiro só fazendo isso. E eu tô apaixonada, que fica tudo misturadinho assim, sabe? Dá um ar de mais candy colors quando tá bem tudo misturado. Quando tá separadinho fica lindo também, mas fica um ar assim muito, sei lá, talvez muito sério, né? E eu começo assim, ó, cinco cores, cinco colunas, né? Aqui eu poderia colocar assim também, ó, de cinco em cinco. Cinco lilás, cinco verdes, cinco rosas, né? Mas eu já acho que complica um pouquinho na hora da organização, porque eu vou fazendo de forma bem aleatória, sabe? Lá, cada pedacinho, às vezes você tá imprimindo algumas coisas e sobra ali cinco, seis centímetros. E aí, no começo eu não aproveitava pra nada, eu jogava fora. Agora eu aproveito tudo. É importante você saber usar os materiais que você trabalha, né? Com os quais você trabalha, sejam eles barbantes, sejam eles enchimento. Teve uma época que eu tentei fazer amigurumi, aí eu comprei aquele monte de enchimento, que é uma espuminha branca. E eu me matava tentar modelar, sabe, o enchimento certinho. E depois eu descobri que se você colocar um pouquinho de barbante, sabe esse fiapo de barbante do arremate? Ele fica um pouquinho mais firme, mais consistente e modela muito melhor. Então, as minhas bolinhas lá que eu fazia, né? Os enfeitezinhos foram poucas coisas que eu fiz também, mas aí eu aprendi a modelar colocando alguma coisinha mais dura. E essa sobra de barbante, ela ficava perfeita. Além de fazer a gente economizar, né? Aí eu tentando alinhar, né? Pra deixar bem bonitinho. Aí aqui eu tive uma ideia, que eu pensei de passar uma cordinha, um pedacinho de barbante no furinho de todos. Ó. Pega a agulha de tapeceiro, e daí você passa a agulha aqui no buraco. Ficaria melhor se eu tivesse feito direto na... Aí, tá vendo? Só assim. Porque daí eu conseguiria deixar tudo alinhadinho, bonitinho. Mas eu achei, eu vou fazer pra mostrar pra vocês, que eu tava tentando de tudo, né? Mas, na verdade, assim, não achei muito prático, porque se eu mandar assim, chegando lá, a pessoa vai ter que tirar a cordinha, né? Pra poder tirar, porque daí você não vai puxar, vai rasgar, vai ter que abrir. Pensei de colocar aqueles ganchinhos, sabe aqueles mosquetãozinhos? Ô, mosquetãozinho, né? O aumentativo e o diminutivo junto. É, tipo de chaveiro? Aí a pessoa só abriria ali e tirava. Mas eu acho que esse furinho ali também acaba ficando tão sensível, né? Porque é papel, né, gente? Se você ficar com muita graça, você vai rasgar esse papel, esse buraco. Mas aqui só pra mostrar, que é uma ideia, né? Pra organizar. Às vezes você tem um monte de tag aí, tá tudo bagunçado na gaveta. Pode passar uma cordinha, separar assim, de 10 em 10, de 15 em 15, né? Eu tenho aquele gaveteirinho bem pequenininho, sabe? Eu vou, na verdade, começar a organizar tudo lá. Aqui é pra deixar já pronto. E eu conto tudinho, tá, gente? Eu corto, daí eu vou separando lá na caixinha. E depois eu pego e vou contando tudo. Gente do céu, por que eu não arrumo essa câmera, né? É porque, na verdade, eu tô olhando por baixo da câmera, sabe? E daí, quando eu olho, parece que tá boa. Mas aí, depois eu desolho, né? Desvio o olhar. Ó, separado por cor. Fica bem bonitinho, fica como se fosse um chaveirinho, né? Ficaria bonitinho uma argolinha também. Mas são só ideias. Na verdade, nesse momento aqui, eu tô soltando minha criatividade. Mexendo com as cores, ó. Separado tudo por corzinha. Fofo. Eu tô achando muito fofo toda essa etapa minha de papelaria. Eu gosto de todas as cores, mas eu gosto das cores misturadas. Eu gosto das cores juntas, sabe? Como se fosse um... Um arco-íris colorido, mas com cores bem delicadinhas. Porque, na verdade, o arco-íris é assim, né? Bem coloridinho. Aqui eu queria mostrar pra vocês que quando a tagzinha... Às vezes, aquele papelzinho, ele não se destaca sozinho, né? Fica meio presinho ali. Você pode só pegar a agulha do tapeceiro, dar uma empurradinha, de forma delicada, né? Que sai tudo. Esse kit aqui vai ser todo rosa, ó. Depois eu vou contar tudo de novo, vou organizar, vou separar na gavetinha, né? Na hora também de... Eu coloco tudo assim, separado, gente, nesses saquinhos. Várias cartões, várias coisas. Mas aí, na hora que entra pedido, eu tiro tudo e confiro. Conto pra colocar, né? Faço uma conferência novamente. Olha só. Aí, são... Serão, então, 20 do rosa e 20 do azul, tá? Na verdade, são 25 que eu sempre mando, né? Mas eu tô aqui brincando, mas... Aqui ficou 20 do rosa e 20 do azul, gente. Às vezes, entra pedido só assim, ó. A cliente pergunta de duas cores. Então, eu tô meio que programando, sabe? Pensando qual forma que eu vou colocar pra poder ficar. Vou pôr mais 5, né? 25. Porque eu coloquei 10 rosa, 10 azuis, mas eu quero manter os 25. Toda hora eu tento... Eu penso de mudar essas coisas, depois eu mudo de ideia por causa da questão do peso. Eu vou ter que alterar todos os anúncios se eu enviar 5 ou 10 cartõezinhos desse aqui, cartõezinhos desse aqui a mais no pacote. Então, é melhor não mudar. 25 tá ótimo. E assim vai entrar naquele kit lá, onde vão 25 rótulos, 25 cartões de agradecimento, 25 tag e 25 modo de lavar. Totalizando, então, 100 unidades, né? Misturadas. E aqui vai chegando, assim, no finalzinho, onde não dá muito pra fazer muita coisa, né? Porque como eu vou imprimindo ali de forma aleatória, vai tendo mais lilás do que azul, vai tendo mais verde do que rosa, e assim vai indo. Mas não tem problema, porque vai entrar naquele kit sortidos. Sortidos é o que tem, né? Até os sortidos eu coloco um pouquinho mais barato, porque justamente eu tô aproveitando os que já estão impressos. Tem gente que é tão legal que manda mensagem e fala assim, Lu, pode ser sortido, mas manda o que você tiver aí, não precisa se preocupar muito com as cores, não, né? Aí eu aproveito mesmo e mando. Só que daí sempre que a pessoa é bem legal, eu também retribuo de forma legal, sabe? Então, eu separo as cores mais bonitinhas, eu mando um brinde mais fofinho também, né? Então, eu tento assim, ó. Vou mantendo, faço uma coluna de cinco e vou colocando aleatoriamente. No final, quando eu vejo que já tá acabando as cores, aí eu coloco assim mais completo com o que tem, ao invés de eu descer, imprimir e cortar tudo de novo. Por isso, o interessante é de fazer kits sortidos. A mesma coisa com o suplá, gente. O kit sortido, ele vai na cor que eu tiver. Se o cliente entrar em contato e falar assim, Ah, eu queria todos cru com rosa, daí já não é sortido. Eu já vou ter que pegar um cone que tenha o suficiente pra eu completar. Tá vendo que aqui, ó, repetiu lilás e repetiu rosa, que é o que eu tinha no momento aqui a mais. Mas é óbvio também, gente, que no kit sortido vão todas as cores. Só que daí algumas cores vão unidades diferentes, unidades a mais, né? No caso, quando eu coloco lá que, no caso do crochê sortido, o que eu quero dizer com sortido é que não necessariamente vai a cor que tá lá no anúncio, sabe? Por exemplo, tá um rosa, um lilás, um verde e um amarelo. Mas as tonalidades, elas podem mudar, porque eu vou pegando as sobras de barbante e aproveitando tudo. Gostei bastante desse saquinho ziplock, mas ele não fica tão bonitinho que nem aquele saquinho cristal que não tem o ziplock, né? Mas ele tem um brilho, uma transparência mais bonitinha, né? Agora eu vou só separar aleatoriamente assim. Eu poderia até acelerar esse vídeo. Eu tinha pensado na hora que eu tava gravando, eu pensei, ah, depois eu acelero. Ah, mas vamos bater um papo aqui, né? Aproveitar. Eu gosto tanto dessas questões de cores, eu sou uma pessoa meio colorida na mente, sabe? Assim, eu acredito que as coisas funcionam com cores, as cores são estímulos, né? E eu gosto muito disso. Por isso que quando eu misturei as cores assim, ó, coloquei assim alternando entre cada tag, eu achei que pra mim ficou mais vibrante, mais alegre, né? E aí, ó, vocês veem que eu largo o amarelo e pego o verde, eu largo o verde e pego o rosa, e assim eu vou fazendo, alternando, justamente porque eu quero que fique um kit bem coloridinho. E só vou repetir as cores mesmas no final pra que fique bonitinho, né? Pra que fique a quantidade. O importante é ter a quantidade que a pessoa pediu, né? E aquela aleatoriedade que é bastante cor. Tá vendo? Ó, 5, 10, 15, 20, 25 com o de baixo que não tá aparecendo no vídeo, né? Sei lá por quê. Às vezes na hora de gravar, eu coloco na posição certinho, mas aí o... O... O tripé, né? Ele dá uma movimentadinha pra cima. Talvez eu não tenha prendido direito, né? Tem uns que dão um trabalhinho pra entrar aqui, ó. É por isso que eu queria colocar todos no mesmo ângulo certinho, mas aí na hora que eu soltasse dentro do saquinho, eles iam girar. Então, o que for de 25 unidades fica de um lado, o que for de 40 fica do outro, né? E na hora do envio, eu sempre confiro. Como eu... Que nem eu falei, se o cliente entrar em contato e pedir 100, aí eu vou lá, imprimo 100, separo 100 e mando pra eles. Porque tem que ser 100 iguais, né? Agora, quando é kit sortido, eu pego dos que eu já tenho adiantado. Isso facilita também pra que eu consiga enviar o mais rápido possível, né? O pedido. É, aqui são os que separou. Daí eu fico tentando juntar um novo kit, mas... Sabendo que não vai dar, né, dona Lucélia? E também não ponho no saquinho quando tem uma quantidade menor. Por exemplo, ah, aqui é só completar com 10. Não. Eu vou guardar aqui na gavetinha. Essa gavetinha aqui tá provisória, na verdade, porque como eu mexi ali na... No gaveteiro, aí eu só coloquei, mas eu vou colocar no gaveteiro que tem... Que é de plástico, que tem umas gavetas pequenininhas. Eu achei tão bonitinho esse verde. Essa coleção aqui eu fiz num tom um pouquinho mais claro. Tem que contar, senão se perde, né? De 5 em 5 é mais fácil, né, gente? Tudo de 5 em 5 fica mais fácil. Eu queria pôr pelo menos 25 no saquinho, né? Não deu, então eu vou guardar, eu acho. Eu não quero fechar nenhum saquinho incompleto, porque senão depois eu acho que causa confusão. Me faz duvidar de mim mesma, sabe? Pensar assim, será que... Só esse aqui que tá faltando, ou será que os outros eu também deixei faltando? Esse aqui é diferente, tá vendo? Esse aqui tá escrito com carinho, e nesse outro tá escrito um brinde pra você. Nesse do com carinho, ali embaixo tá escrito assim, com carinho pra você. Mas, normalmente, eu quero colocar também no lugar onde tá com carinho, ali onde tá para você, eu queria colocar o nome da pessoa. Então, de vez em quando, eu ponho o meu próprio nome. Mas, como na Shopee eu não tô colocando assim, editando, colocando nenhum dado especial da pessoa, eu resolvi, ao invés de colocar o nome, colocar pra você. Pra que lá no anúncio eu não fique dúvida de que não vai colocar o nome da pessoa, sabe? Eu tô tentando deixar as coisas assim o mais simples possível, tanto do crochê, quanto do... da papelaria. Olha que fofinho, que fica aleatório. Eu acho que eu devia ter enverdido. o verde e depois do rosa, que eu acho que ficaria mais bonitinho. Até que foi uma boa ideia essa da cordinha, mas, assim, pra utilizar de modo prático não vai ficar legal, porque vai ter que toda hora abrir a cordinha, colocar de novo.